As eleições municipais de 2020 para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador terão alterações devido à pandemia de covid-19 e também devido a outros motivos. Nesse ano, por exemplo, as eleições não vão acontecer mais em outubro, e sim no mês de novembro, nos dias 15, primeiro turno, e 29 para os municípios que tiverem segundo turno. Outra alteração é que os partidos não vão poder mais fazer coligações para os cargos de vereador. Pensando nisso e com o objetivo de esclarecer os eleitores, a assessoria de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, o TRRS, desenvolveu o podcast Confirmado, que é uma série periódica com conteúdos informativos que visam explicar as dúvidas mais frequentes sobre o processo eleitoral. Esse podcast Confirmado pode ser acessado através do Spotify. Você pode ter mais informações sobre essa série de episódios informativos através do site do TRRS, que está aí na sua tela. Fique ligado na tela da cidadania.